Aí galera aqui, Curte Engenharia Clínica. Hoje nós vamos fazer mais uma questão, essa é muito rápida, é muito tranquila aqui. É uma questão você sabe ou você não sabe, né? Então, dentre os equipamentos a seguir, qual pode ser associado ao termo bolos, entre aspas, né? E aí, essa aí é uma questão fácil, quem já leu o manual de bomba de infusão, quem já leu um catálogo de bomba de infusão vai entender que esse termo bolo se refere à administração de uma medicação no paciente para atingir um determinado resultado específico. Aí ele sugere aqui o cintilógrafo ou o gama-câmara, né? Já estudem aí o cintilógrafo, o gama-câmara, pode cair uma questão de princípio de funcionamento desse equipamento, né? Muito utilizado em oncologia. Aí vem o eletrocardiógrafo, que não tem nada a ver, né? Basicamente, o eletrocardiógrafo capta um sinal na superfície do corpo, né? Que permite aí inferir sobre a atividade elétrica do miocárdio ou do coração. Aí vem a letra C, que é a correta, que é a bomba de infusão. E a letra D, que é o mamógrafo também, utilizado em oncologia. O Brasil precisa de muito mamógrafo, né? Para deteção precoce de câncer. E precisamos de gente que saiba instalar, que saiba operar, que saiba manter, consertar esse tipo de equipamento, manter o equipamento em uso. Então, essa questão, dentre os equipamentos abaixo, né? Bomba de infusão e bolos, são duas palavras afins, que você falou uma, você lembra da outra e assim por diante. Então, é isso. Se você está gostando, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, para que outras pessoas possam assistir, possam conhecer o tema, né? Aumentar a relevância do tema engenharia biomédica, engenharia clínica na rede e fortalecer nossa posição no mercado. Então, é isso. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo.